Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. Dvc agora. Sexta-feira o céu amanheceu com algumas nuvens aqui em Três Lagoas e a temperatura máxima será de 36 graus. Hoje temos previsão de chuva na parte da tarde em áreas isoladas e à noite o tempo fica aberto. No final de semana o tempo ficará assim. No sábado tem previsão de chuva apenas em Água Clara. Já no domingo a chuva chega para as demais cidades da Costa Leste. Temperaturas na tela, então vamos saber como fica os termômetros na nossa região. Três Lagoas, Brasilândia tem a máxima de 37 graus. Lá em Água Clara chove e a máxima é de 36 graus. Vamos para a parecida do tabuado, máxima de 36 graus. Paranaíba 37 graus. Inocência 35 graus. Então sábado não chove na maioria das cidades, mas no domingo volta a chuva, viu Israel?